Senhores, hoje nós vamos ter aqui no canal uma verdadeira lição de como fazer um look Smart Casual E o que é Smart Casual, Pedrão? Ele é um meio termo entre o casual e o social É um look bem arrumado, só que mesmo assim traz um tonzinho de descontração Então bora lá dar uma olhadinha no look que o Jonathan Monteiro mandou pra nós Olha só, rapaziada, sensacional Vou começar de cima pra baixo Camisa branca é um coringa, sempre fica bom Se você não sabe o que vestir, coloca uma camisa branca que funciona Ainda mais a dele que tá com um caimento bem legal no corpo E aqui embaixo um jeans bem escuro Pela foto me parece que é um azul bem potente Mas eu não sei, às vezes por causa da resolução seja preto e ficou mais azulado A questão é que a calça, quanto mais escura, mais elegante ela fica E quanto mais claro for o jeans, mais casual Então pra combinar com a camisa branca, o jeans escuro ficou muito bom Aí ele colocou um cinto marrom, muito bonito E aí tem aquela regrinha, se você colocou um cinto marrom O seu sapato também deve ser preferencialmente marrom Só que aí nós temos o detalhe, ele não usou sapato Ele decidiu modernizar o look com um tênis marrom Mandou muito bem Alguns de vocês devem estar pensando, opa, peraí, isso é não sapatênis? E sapatênis não é um negócio que tá super fora de moda? Bom senhores, não vamos nos prender a nomenclatura A questão é que este modelo aqui é bonito Eu enxergo ele como um tênis de couro marrom Não um sapatênis Mas ainda que alguém fale, não, mas é um sapatênis? Tudo bem cara, então isso aqui é um sapatênis mais moderno, mais atual Diferente daqueles sapatênis de 10 anos atrás Que tinham aquela solinha bem fina E que eram super padronizados e na minha opinião feios Silvio, você pode colocar um modelo daqueles antigos, por favor? Beleza, então vocês veem a diferença, senhores? Isso aqui na esquerda é um sapatênis feio Isso aqui na direita é um tênis casual Ou um sapatênis atual e moderno E foi no que ele apostou E pra deixar o look mais contemporâneo ainda Ele tá usando o 100 meias E dobrou a barra da calça pra parecer um pouquinho ali do tornozelo Gostei muito E aí também, por último, eu quero comentar os dois acessórios Em primeiro lugar, o relógio Que sempre dá um grauzinho extra Traz mais personalidade ao nosso outfit Ele apostou no modelo de aço dourado Que é um clássico da moda masculina É chamativo? Realmente é Eu particularmente não uso muito Mas aí é uma questão pessoal, tá? Porque eu vejo valor no relógio dourado Ainda mais quando você coloca num look que nem o dele Que é um look que fica mais básico E com ponto focal do relógio Se você tivesse um look muito chamativo E você coloca o relógio dourado Pode ficar over Só que aqui nessa produção Você vê que ele se encaixou de uma maneira harmônica E temos também a mochila A gente não tá vendo a mochila Mas aqui pela alça dela Parece que é uma mochila básica De couro marrom Que é eficiente E vai combinar com o marrom Do cinto e do tênis Então gostei bastante Achei que o Jonathan mandou Benzaço aqui no visual Silvio, eu sei que você também gosta de dar uns comentários O que você tem a dizer aqui do nosso amigo Cara, pra mim o que mais destacou aqui Foi a combinação que ele fez da mochila, cinto e sapato Porque estão exatamente o mesmo tom E o mesmo material Que é o couro Isso que o Silvio vai falar é muito importante Quando você usar peças de couro no seu look Elas tem que ser da mesma cor Ou você vai de preto, preto, preto Ou você vai de marrom, marrom, marrom Se ele colocasse uma dessas peças de couro em preto Ia ficar deslocado Ou um ou outro E como o Jonathan mandou dois looks legais Eu também quero trazer ele aqui Pra comentar brevemente, tá? Olha aqui Esse aqui é um look um pouquinho mais social Mas ainda mantendo um ar de casualidade O Jonathan mandou muito bem aqui na calça bordô Olha como tá com caimento legal Barra dobrada Camisa branca, um clássico Blazer azul marinho bem ajustado Mandou benzaço Sapato preto com cinto preto Lembra que eu disse que o couro precisa combinar? Então ele fez essa junção E tem apenas dois detalhes que eu acho Que deixariam o look perfeito Em primeiro lugar é a gravata A gravata tá muito bonita Ela tá roubando uma cor da calça E combinando, criando uma harmonia incrível Só que o ideal é a gravata tá um pouquinho mais longa A dele terminou antes da linha da cintura Antes do cinto O melhor é a gravata chegar no cinto, tá senhores? Então ela teria que baixar uns 3, 4 dedinhos aqui Pra ficar no jeito Em segundo, o blazer dava pra ele ter ajustado Um pouco mais a manga Quando a gente tá de blazer e camisa O certo é aparecer um ou dois dedos da camisa Por baixo do blazer Então, Jonathan Se você levar no alfaiate aí E pedir pra ele tirar um pouquinho da manga Pra aparecer a camisa Aí o seu look vai ficar nota 10 Silvaninho, por favor Suas observações As cores Eu achei, cara Ele usou duas cores que Eles chamam de cores análogas Porque estão muito próximas do círculo de cores Então elas combinam muito bem Bom E aí você não tem tanto destaque em relação a uma cor contra a outra Porque elas são análogas Mas ele já deu destaque na cor vinho aqui Que ela já chama Então, entendeu? Pra destaque Muito bom Então, cara Essa combinação era tradicional até, né? Esse azul com esse vinho aqui Muito Os dois escuros Você vê que os dois são escuros Se um deles fosse claro Ia quebrar um pouco isso Não ia ficar tão legal Só fazer uma coisa Pra dar uma rapidinha Claro, Silvaninho Se ele precisasse usar, por exemplo Alguma coisa pra carregar as coisas dele Aí em vez de ele usar essa mochila Que ele tá no outro look Ele poderia usar uma pasta Excelente Preferencialmente Preferencialmente uma pasta preta Ou uma mochila de couro preta Pra combinar aqui com o couro Aí fica maravilhoso Espero que vocês tenham gostado Senhores, se alguém tiver dúvidas sobre esse look Deixa nos comentários aqui Que a gente responde todo mundo Sério, podem ver nos vídeos antigos Respondemos todo mundo E se alguém quiser mandar o look Pra aparecer aqui no YouTube do Moda Masculina Manda por dêmen no nosso Instagram Arroba Moda Masculina Eu sou o Pedro Nogue Aqui atrás as câmeras nos bastidores Trazendo os comentários muito inteligentes E complementares O Thiago Silves Um grande abraço E até a próxima